Sempre quando você vai pegar um voo, os comissários mostram um cartão de emergência e também demonstram alguns procedimentos. Agora, se realmente acontecer alguma coisa, você sabe lidar com a situação? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Nesse vídeo eu trouxe mais uma vez a Juliana do canal Ju Helps. Já falei que ele tem que aceitar que vocês gostam de mim. Toda vez que eu pergunto no final dos vídeos se vocês querem que eu traga mais a Juliana, vocês falam que sim e eu acabo trazendo então. É, eu agradeço. Vamos lá, eu trouxe a Juliana, a gente está aqui na UniAzul, onde é um local da Azul, Azulinhas Aéreas, onde eles fazem treinamento com os comissários, com os pilotos, com os tripulantes. E aqui é um mock-up de avião, um mock-up de um ATR, onde os comissários fazem esses treinamentos. Então eu trouxe a Juliana aqui para me explicar um pouquinho como é que são esses treinamentos e o que acontece no momento de uma emergência. Deu uma emergência, vai ter que ser feito um pouso forçado. E aí, por onde começa? Existe toda uma padronização, né? Então os comissários, dependendo de onde vai ser o pouso, se vai ser no mar, se for na terra, então eles têm todo um procedimento a ser executado. Eles fazem um speech para os passageiros, os comissários vão averiguando se aquilo que está sendo pedido está sendo executado. E realmente existe esse roteirinho para ajudar ali no momento. Obviamente que uma emergência nunca é algo que você consegue prever como vai acontecer. E por isso é importante os treinamentos, porque emergência, ainda bem, é algo muito raro de acontecer. Então é algo que a gente conhece ali na prática. Quando eles trazem os comissários aqui para o mock-up, é onde eles têm a oportunidade de treinar aquilo que eles vão possivelmente fazer no caso de uma emergência, no caso remoto de uma emergência, né? É para isso que serve o mock-up então, para eles ficarem o mais próximo possível de um avião real. Aqui dá para treinar diversas coisas, tem máquina de fumaça para treinar a força. É, inclusive, tem o controle remoto aqui, se eu apertar, está me divertindo aqui. As luzes de emergência estão acesas. Justamente para ficar o mais próximo de uma situação real, para que eles possam fazer o procedimento. Os comissários, antes da decolagem, passam um procedimento que tudo tem que acontecer. Então, afivelar o cinto, a poltrona na posição vertical, em caso de uma emergência, a poltrona flutua e tal. Mas e quando isso vai acontecer mesmo? Eles passam esse procedimento de novo? Porque a gente sabe que tem muito passageiro que não presta atenção no que está fazendo, não está falando. Sim, eles passam com algumas informações adicionais, dependendo do tipo de emergência. Então, é basicamente o que eles fazem no começo, com algumas informações a mais. Algumas informações aqui do cartão não entram, porque não entram no caso de emergência, como por exemplo, equipamentos eletrônicos. Mas é tomado um pouco mais de atenção, o procedimento é um pouco maior no caso de uma preparação de emergência do que no caso do pré-voo. O comandante, então, chamou o comissário, falou que tem uma emergência, precisa começar o procedimento de pouso de emergência. O que acontece aí? Ela passa a informação para os outros comissários, avisa da preparação de cabine, e aí ela combina com o comandante, quem vai informar dessa emergência para os passageiros. Normalmente é o comandante, né? Ele só passa para o comissário caso realmente ele não tenha tempo suficiente para fazer isso. Ele vai fazer o speech, então, comunicando do pouso de emergência. Feito isso, os comissários vão preparar a cabine. Fica um comissário fazendo o speech, que é padrão, toda a linha aérea tem o speech, você não precisa ter decorado, né? Ela vai ler aquele roteiro. E aí os demais comissários vão ficar posicionados na cabine, como numa demonstração de emergência. E aí, à medida que a comissária vai fazendo o speech, os comissários da passarela vão conferindo se isso está sendo executado pelos passageiros, corrigindo aquilo que está errado. Só para o pessoal que não entende saber, quando ela fala passarela, você está falando do corredor. É, o corredor. Ela engorda no comissário. Isso. Agora, todo mundo pergunta, ah, por que eu tenho que recolher a mesinha? Por que eu tenho que colocar a poltrona na posição vertical? Por que eu tenho que abrir a persiana? Isso faz diferença na hora de uma evacuação? Faz, porque no caso de um impacto com a aeronave, você vai ter aquela mesinha ali que pode te afetar. Hoje em dia já é mais complicado, antigamente tinha mais isso, no caso da poltrona reclinada tinha uma grande diferença da posição na vertical. Hoje, como é diferente, é dois graus de inclinação, né? Não faz muito diferente. É porque a gente fala do efeito chicote, né? Então, quando você vai para um impacto, se você tiver reclinado, o seu ângulo para ir para frente e voltar é maior. Então, quando você está na vertical, o seu ângulo é menor. Ou seja, você tem menos tendência a se machucar com o ângulo menor da poltrona. Muita gente fala do cinto de segurança, né? Fala, por que eu tenho que usar o cinto de segurança? Porque no caso de um pouso, o cinto de segurança não vai ajudar. Na verdade, vai justamente para você não ir para frente e o cinto de segurança serve muito também durante o voo, quando não tem emergência, quando não tem nada. No caso de turbulência, para você não sair voando se tiver uma turbulência muito forte, né? Isso, inclusive, tiveram vários testes feitos na prática com bonecos para demonstrar a diferença de um pouso de emergência para quem estava usando o cinto de segurança e para quem não estava. Então, tem esse vídeo aí, se não me engano, é do 1727 no deserto. Ah, sim. Encheram de bonecos e fizeram vários testes. Então, você consegue verificar lá que realmente o cinto de segurança faz muita diferença. Faz diferença. Mesinha ok, posição vertical ok. E as persianas? Por que tem que estar abertas? As persianas é por uma questão de você verificar a área externa realmente. Num pouso de emergência, você nunca sabe exatamente o que vai acontecer, quais as áreas danificadas. Isso é importante que todo mundo tenha consciência situacional, né? Se, por exemplo, do lado esquerdo está pegando fogo, eu não vou sair pelo lado esquerdo, né? Eu vou sair pelo lado direito. E não só pelos comissários, mas os passageiros também ajudam isso, né? Exatamente. Os passageiros ajudam demais. Uma das coisas que tem aqui no cartão, máscaras de oxigênio, né? No caso de uma despressurização, mas não é o que a gente está falando nesse vídeo. Mas, aqui a gente também tem as poltronas, que os comissários falam naquele momento antes de decolar, que as poltronas são flutuantes, né? O assento da poltrona é flutuante. E que também tem colete salva-vidas. Vamos ver como é que é isso aqui? Vamos, vamos sim. Onde que fica isso? Bom, então vamos lá. Existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é colete salva-vidas e a outra é assento flutuante. Qual é a diferença? Aeronaves que fazem voos além de 370 km da costa, elas devem ser maritimizadas. Ter alguns equipamentos a mais, como, por exemplo, o colete salva-vidas. Aeronaves que não fazem voos além de 370 km da costa, não necessariamente precisam ter colete salva-vidas. Pode ter apenas o assento flutuante. Mas tem que ter alguma coisa que flutue. Tem, obrigatoriamente. Sempre obrigatoriamente, tá? Então vamos ver aqui. Esse aqui é o colete salva-vidas, né? Os comissários sempre mostram, então, como é que funciona. Muita gente não presta atenção, né? Só que você veste isso daqui dessa forma, né? Coloca aqui atrás. Aqui ele tem uma cápsula de CO2, que quando você puxa a cordinha aqui, essa cápsula vai fazer uma reação química que vai inflar esse colete sozinho. Caso isso aqui não funcione, tem ainda o canudinho aqui pra você. O tubinho. O tubinho pra você assoprar e encher. Ainda tem uma luzinha, né? Tem a luzinha de emergência que fica aqui, ó. Tem a luzinha de emergência aqui. A bateria dela tá aqui embaixo, ó. Ah, tá. E ela dura quanto tempo? Oito horas. Cerca de oito horas, é. Ela é acionada em contato com a água, então assim que entra em contato com a água, ela acende automaticamente. Entendi. Bom, esse aqui é o colete salva-vida, então, mas tem um assento, né? Isso. Esse daqui é um assento flutuante. Muito bem. Tem essas tiras. Aí você agarra isso aqui, aqui assim. Você passa o braço pelas tiras, apoia a cabeça aqui e ele flutua por cerca de duas horas, depende do peso da pessoa. Então, por isso é a diferença, porque se você não vai fazer um voo além de 370 quilômetros da costa, eles consideram que você vai ser rapidamente resgatado. Então, é um assílio. Você não vai estar no meio, em alto mar, né? Muito longe, né? Depois que pousou, os comissários vão evacuar a aeronave e todos os passageiros vão sair primeiro. Sim. Todos. Nenhum tripulante sai antes que todos os passageiros estejam pra fora. Tá. E depois que todos os passageiros saem, os tripulantes vão verificar, ver se todo mundo realmente saiu. Isso. E aí faz o quê? O comissário faz uma averiguação e é importante dizer que o comandante também. Antes do comandante sair, ele também passa pelo avião inteiro, porque, afinal de contas, ele é o responsável por todo mundo, verificando se realmente não tem ninguém que não evacuou. O comandante seria o último a sair, então, até depois dos comissários. Igual no navio. Igual no navio, tá. Inclusive, se você ver aquele filme do Sully, mostra isso, né? Eles pousaram na água, o Sully foi o último a sair do avião. Tá, mas agora vai ter gente que vai perguntar assim, você tem todo esse tempo pra seguir um roteiro, pra ler, comunicar ao comandante, voltar, falar com os outros? Dá tempo de fazer tudo isso? É, uma emergência nunca avisa quando e como vai acontecer, né? Então, existem dois tipos de emergências, as preparadas e as não preparadas. As preparadas é aquela que acontece e o comandante tem tempo de comunicar aos comissários e os comissários prepararem toda essa cabine. Então, ele fala lá, ó, nós temos 10 minutos, os comissários têm que se virar nesses 10 minutos. Vamos supor, na pane de um motor, na perda de um motor, alguma coisa que dá tempo do comandante pensar ter esse tempo, né? Isso. Agora, no caso de uma emergência não preparada, é aquela que não tem tempo de nada. Emergência acontece, tem que pousar, não vai ter tempo de preparar a cabine e daí você faz o que dá tempo, né? Tenta seguir o procedimento, mas até onde dá, né? É, então, se você teve tempo de preparar a cabine, é uma emergência preparada. Agora, se você não teve tempo, é uma não preparada. Cada comissário tem seus equipamentos de emergência pré-determinados no caso de uma evacuação. Então, por exemplo, o comissário que fica aqui atrás tem que levar um kit de sobrevivência, um extintor... Não que seja isso exatamente, só pra deixar claro, né? Sim. Mas cada um já tem os seus equipamentos pré-determinados. Então, ele fez a averiguação de que não tem ninguém, ele vem aqui, pega o seu equipamento de emergência... Que é esse kit aqui? É, esse daqui é um kit de sobrevivência, olha. Aí ele pega o kit, os equipamentos pré-determinados e sai também. Isso daqui o que que é? Isso daí é um equipamento pra ser usado em caso de fogo a bordo. Então, o comissário vai lá combater o fogo pra não inalar a fumaça, ele usa esse equipamento que é um oxigênio mesmo. Assim. É, ele cobre o nariz e a boca no caso. Isso. Aí ele ajusta aqui pra não entrar a fumaça, pega o extintor e vai até o lugar com bater o fogo. No caso de um avião como esse daqui, esse aqui é um mock-up de um ATR, ele tem uma escada já na porta. Inclusive, eu já fiz vídeo do ATR pra você ver como é que é essa escada direitinho. Só que se é um avião maior, um 737, um Airbus, qualquer avião maior, tem a escorregadeira em todas as saídas. Sim. Quando você escuta lá o comissário falar portas em automático, né? Quando ele acionou a escorregadeira pra que se ele abrir a porta, automaticamente ela vai inflar. Essa escorregadeira, então, é a forma de evacuar a aeronave no caso de um pouso de emergência. Isso, exatamente. O ATR é uma das poucas aeronaves que já conta com a escada, então o passageiro consegue evacuar ali pela escada, mas aeronaves maiores, elas contam com a escada do aeroporto ou o finger, né? Então, se passar por uma emergência que não conta com essa estrutura, o comissário pode abrir a porta em automático, essa escorregadeira infla e esses passageiros conseguem escorregar por elas. Existe a possibilidade de não inflar, também tem um punho manual ali que ele consegue puxar e inflar manualmente e mesmo assim ainda continua existindo a possibilidade de não inflar. Daí o comissário vai bloquear essa saída e dirigir os passageiros pra outra que seja operante. E aí, se caso isso seja um pouso na água, essas escorregadeiras viram bote também? É, dependendo da aeronave se ela for maritimizada ou não. Pode ser de escorregadeira simples, que daí ela não é um bote, ela serve só como auxílio à flutuação. Então, a pessoa fica na água e tem umas tiras pra você poder se segurar na escorregadeira, que ela serve pra flutuação e aí em cima dela a gente coloca os equipamentos de emergência, criança de colo, mas não pode todo mundo subir em cima porque senão afunda. Já as aeronaves maritimizadas, elas contam com botes, então a pessoa realmente consegue subir em cima do bote, depois que todo mundo subiu é desconectado da aeronave. Essa aqui é a escorregadeira então, ela que infla quando abre a porta. Exatamente, isso é uma escorregadeira. E aí o pessoal lá de cima, eles abrem a portinha e já escorrega. É um tobogã, né? É um tobogã. Essa aqui não é bote? Não, essa daqui inclusive tem as tiras de contenção aqui do lado, ó, pra pessoa poder se segurar. Vocês vão ver o bote aqui, dá pra ver uma diferença grande. É, o bote ele é bem maior. É, aqui a pessoa consegue embarcar, né? Quer embarcar? Ô, como é que embarca? Vamos a bordo. Esse tamanho aqui é pra avião é maior? Tem alguma diferença? É, aqui é uma escorregadeira dupla, né? Você vê que tem duas tiras aqui. E aí o bote você vê que tem essa proteção lateral, tem essas colunas aqui, aqui em cima ainda vai um toldo que você consegue armar. É um abrigo, né? Porque você não sabe quanto tempo na verdade você vai ficar à deriva, né? E daí a aeronave maritinizada ainda conta com kit de sobrevivência no mar, que tem kit de pesca, uma série de coisas que você consegue usar no caso de uma sobrevivência no mar. Então agora ficou pelo menos um pouco mais clara a prática da coisa, né? Porque ninguém quer passar por isso de verdade, né? Mas é legal dar uma olhada que existem as coisas, como é que é um pouquinho do procedimento. Só que eu e a Ju, muita gente sabe que a gente tem o Aero Helps, que é o nosso curso online de aviação. E dia 31 de outubro a gente vai fazer uma divulgação do novo curso do Aero Helps. Que nós estamos gravando hoje aqui. Então se você quiser, se você tem interesse em conhecer mais sobre isso, se você quiser se tornar um comissário, um tripulante, saber mais detalhes do que a gente falou aqui, fica ligado. Eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo para você se cadastrar e já receber as informações do que vai acontecer no dia 31 de outubro. Novidade do Aero Helps. É isso aí, acompanha a gente. É isso aí. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Vai lá no canal da Ju. Ju Helps, estou deixando o link aqui. Espero que você tenha gostado. Se ficou ainda alguma dúvida, se você tem sugestões ou algo acrescentado que a gente falou aqui, joga aí nos comentários. Beleza? Obrigada, gente. Um beijo. Valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho